Olá pessoal, tudo bem? Quem já sabe do nosso projeto da boneca amanhecer, aqui está ela, olha que linda gente, um charme a nossa bonequinha. Então gente, para quem não sabe, o projeto amanhecer é um projeto que a gente lançou para todas as pessoas que fazem parte do nosso grupo de amigos, que quiserem nos apoiar fazendo uma bonequinha e enviar aqui para nós, para a gente poder fazer a doação agora no final do ano para uma ONG que tem na Ilha dos Marinheiros. A gente está convidando vocês a participarem. Para você participar, você pode entrar lá no nosso grupo Criando com a Dorica e pegar o moldezinho da boneca. Lá tem o molde, a medida da roupinha, tudo certinho para vocês e três vídeos com passo a passo de como eu fiz essa bonequinha. Então, para quem não sabe fazer, mas quer ajudar no projeto, tem todas as dicas. E aí gente, surgiu o que a gente pensou assim, que tinha que ter um bonequinho para dar para os meninos. E aí eu fiz o menino, que ainda está sem a pintura do rosto, deixa eu tirar aqui. Olha que coisa mais linda que ficou esse menino, gente. Falta pintar o sapatinho, botar o cabelo e pintar o rostinho. Só que o vídeo de passo a passo da roupinha vai entrar depois do cabelinho e da roupa. Eu fiz esse vídeo aqui para ensinar a fazer o cabelinho e o rostinho do menino, tá certo? Então, olha só, vai ficar um casalzinho bem lindinho aqui de irmãozinho, ó, para dar para o menino e para dar para a menina. As roupinhas, gente, super fácil de fazer. Eu tenho certeza que você vai amar fazer esse projetinho aqui, sem contar que você vai estar fazendo uma criança feliz. E aí você pode até fazer para presentear aí na sua cidade também. Então, vamos começar pelo cabelinho, gente, tá certo? Eu vou arrumar aqui e vamos começar. Então, pessoal, a Rebeca quer dar um oizinho antes de nós começar. Dá oi, Rebeca, bota a mão aí para dar oi, ó. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu tenho que fazer um boneco. Então, o que que acontece, gente? Eu vou pegar a lã aqui, ó, o fio da lã. Você vai fazer três dedos da lã, ó, e fazer dez voltas no dedo, tá? Dez voltinhas aqui. Feitas as dez voltas, deixa eu pegar aqui, meu amor, ó. Aí você vai cortar ele aqui e vai amarrar bem no meinho aqui do caixinho, ó. Desse jeitinho aqui, fácil de fazer. Nove. Dez. Onze. Cortei aqui, gente, ó. Dois. Dois. E tá pronto o nosso caixinho, olha só como fica. Agora, para a gente colocar aqui na cabecinha, o que que acontece? Eu vou pegar aqui, só um minutinho. Aqui, pessoal, ó, você vai vir com uma caneta que apaga, um giz, e vai fazer um risquinho aqui para delimitar. É que esse meu giz aqui é branco, talvez você não vai enxergar muito, mas eu não quero fazer de... De caneta. Ó. Vamos ver se você enxerga aqui o risquinho, ó. Tá? O que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar os rolinhos aqui, os tufinhos que a gente fez do cabelo, e vamos colocar. Vamos começar aqui pelo meio da cabecinha, ó. Eu vou colocar um tufinho aqui. Desse jeito, ó. Viradinho para frente. Cuida para não fazer lambuzo, que nem eu fiz aqui agora, mas já consertei. E aí, agora eu vou colocar o outro tufinho de lado. Esse meu primeiro aqui não ficou bom, gente, ó. Venho, coloco a colinha aqui. E coloco ele assim, ó. De ladinho. Desse jeito. Eu queria... Agora, pessoal, a gente dá uma erguidinha aqui assim, ó. E coloca o outro caixinho por baixo desse daqui. E observa, gente, que eu tô colocando sempre o nó que eu amarrei a linha pra baixo, tá? Ó, já vai formando o cabelinho do nosso menino. Vou vir com outro tufo aqui, ó. Eu gosto de tirar essas pontas que ficaram aqui, gente, ó. Desse jeito. Ó. Coloco a cola aqui. E coloco aquele nozinho da lã ali, ó. Pra baixo. E venho com outro tufo aqui, ó. Ergo aqui um pouquinho, ó. Não precisa tanta cola, gente, pra não fazer lambuzeira, tá? Essa cabecinha aqui pequenininha, gente, não vai ir muito cabelo. Mas se fosse uma cabeça maior, iria, né? Ó. Agora eu venho e coloco outro tufim. Aí, pessoal, o que que é legal? Que você faça um risco... Pra delimitar aqui a região que vocês vão colocar o cabelinho, ó. Eu vou parar aqui desse lado. Vou vir, vou fazer o outro ladinho aqui. E depois eu vou fazer a parte de trás e eu já venho mostrar. Olha, gente. Já fiz aqui, ó. Que bonito! A parte de frente do cabelinho do nosso menino, ó. Que bonito que ficou! Obrigada, meu amor. Agora nós vamos fazer aqui, ó. Até completar a parte da nuca, tá? Então, o que que acontece? Aqui eu parei assim. O de baixo eu vou colocar... Eu queria me lembrar aqui agora. Eu fiz 17 tufinhos, gente. 17 tufinhos eu fiz aqui. E aí, então, quer dizer que eu acho que vai uns 22. Talvez vai faltar alguns aqui. Vamos ver. Tem 17 pronto. Vamos ver quantos nós vamos usar. Agora a gente coloca aqui, ó. E vai fazendo a voltinha. Eu não quero que essa minha fita grude ali. Fiz uma lambuzeira, gente. Puxa a vida. Puxa, não. Minha fita pra cá. Ok, vamos indo lá. E também, pessoal, vai depender a quantidade aqui. Vai depender muito, muito, muito da lã que vocês usarem, né? Essa aqui ficou assim. Essa aqui vai ficar assim. Olha. Usei as 17 aqui, gente. Então, quer dizer que eu vou ter que fazer mais uns pra colocar aqui no meio. Vamos ver quanto que a gente vai usar. Olha como tá ficando o nosso menino. Coisa mais linda. Então, eu já volto aqui. Eu vou fazer só mais uns tufinhos aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Pessoal, agora eu vou completar aqui, ó. Desse jeito. E eu queria dizer pra vocês que, na verdade, o corpinho eu não fiz aqui porque o corpinho é o mesmo da bonequinha, tá? Você faz ela aí, ó. Do mesmo jeito que você fez o corpinho da menina, você faz o corpo do menino. E aí, eu vou mostrar pra vocês como faz a roupa, como coloca o cabelo e faz o roxinho. No vídeo de hoje vai subir o cabelo e o... O cabelo e o roxinho. E no dia amanhã a gente vai fazer a... Oi. E no dia amanhã nós vamos fazer a roupinha. Então, fica atento aí pra nós ver o passo a passo, terminar o nosso projetinho aí com o menininho também. Ó, a gente colei. Ó, dei mais... Aqui onde ficam os buraquinhos, o que a gente faz? A gente põe uma colinha e dá uma apertadinha assim, ó. Direitinho, né, gente? Pra não ficar lambuzado. Porque, na verdade, só tá aberto porque tá bem cheinho de cabelo. Olha só. Aqui você vai ver que tá um pouquinho aberto, ó. Eu não tava enxergando aqui no escuro. E aí, depois eu vou completar melhor, tá, gente? Só pra vocês verem aqui pro vídeo não ficar longo. Já tem oito minutos de vídeo e eu não fiz o rostinho. Então, olha aí, ó. O cabelinho ficou desse jeito. Agora vamos fazer o rostinho. Gente, olha só. O menino, nós vamos colocar um pouquinho só de blush. Só pra ele ficar um pouquinho mais rosadinho, saudável. Não tanto quanto a menina, né? Bem de levezinho, tá? E aí, o olhinho não é tão... Deixa eu pegar outra caneta, que essa aqui foi a que vazou aquele dia, né, gente? Ó, o meio, o meio e a metade do meio pra baixo aqui, ó. Você faz o risquinho do olhinho do menino, ó. Aí, eu vou vir com a outra caneta e vou completar. Aí, gente, vou vir com a caneta, ó, marrom. Essa caneta, gente, eu comprei aqui em Porto Alegre na Casa do Papel. É bem parecido, gente, ó. Vou fazer uma sardinha mais assentada que a da menina, ó. Desse jeito. Vou botar um cílio, dois cílios aqui só pra não tão desenhado quanto o da menina, né? E a sobrancelha. Vou fazer só arriscadinha assim, ó. Desse jeito, ó. Porque é um menino, né? E aí, pra completar, a gente faz um pinguinho, um brilho no olho aqui. Deixa eu só achar onde é que eu coloquei. Aqui, ó. Vem com a tinta branca. Faço o brilho do olho aqui. E as bolinhas na bochecha de brilho de luz aqui só. Ó. Não ficou um menino gracinha, gente. Ficou com uma cara de menino mesmo, ó. Certo, pessoal? Eu espero que vocês a gostem e espero realmente que vocês venham aderir a esse projeto. Porque eu tenho certeza que a criança que receber vai ser muito importante pra ela. E aí... E aí, pessoal? Eu tenho certeza que a criança que ganhar tanto a menininha quanto o menininho vai ficar muito feliz. Então, vai entrar o vídeo do cabelinho e em seguida já vai entrar o vídeo da roupinha também. Quem quiser doar bonequinha, a gente vai ficar feliz. Quem quiser doar menino e o menino, a gente vai ficar feliz, tá certo? Um super abraço e até o próximo vídeo. E aí, gente... E aí, gente... E aí, gente...